Presidente, nós temos na pauta vários PLNs, vários projetos de leis que são muito importantes de serem aprovados hoje para poder dar garantia de continuidade de políticas públicas no Brasil. Por exemplo, o PLN 22 tem uma suplementação orçamentária de R$ 1,3 bilhão, sendo que no Ministério da Saúde, para a saúde pública, nos municípios, são R$ 500 milhões. Os prefeitos estão aqui hoje e uma da pauta dos prefeitos é a liberação desses R$ 500 milhões da área de saúde que precisa de suplementação orçamentária. Também os prefeitos estão pedindo suplementação na área de educação, são R$ 277 milhões. Só esse PLN já justificaria que nós fizéssemos uma aprovação rápida do processo. Me estranha, portanto, a obstrução do Partido Novo, que aqui está fazendo obstrução contra o povo, porque são PLNs fundamentais. Engraçado que os políticos do Novo são contra a greve em São Paulo. O trabalhador não pode fazer greve, porque, segundo ele, é greve política, mas os deputados do Novo podem fazer greve contra o povo, fazendo com que bilhões e bilhões não sejam repassados aos municípios. Mas isso é do Partido Novo mesmo. Lá em Minas Gerais, eles têm um governador que se chama Zema. O Zema fez campanha dizendo que era contra o imposto. Agora fez um monte de aumento de imposto. Se dependesse do Zema, até ração de cachorro estava aumentando o imposto. Imposto de cerveja, imposto de celular. Então, o governador Zema é o governador dos impostos e é do Partido Novo. E aqui hoje o Novo, que estava contra a greve dos trabalhadores, que são contra, evidentemente, privatizar, entregar as empresas públicas de banana para os grandes empresários. Aí o Novo é contra. O trabalhador não pode ter aumento de salário. Mas o Novo pode vir aqui fazer greve e ficar com a pauta parada, se depender deles, para não ter dinheiro para a saúde, para não ter dinheiro para a educação, tem mais. Para o Ministério da Integração, 812 milhões, as estradas. Tem um aqui, lá de Goiás. É importante o pessoal de Goiás também saber que o Novo não quer que aprova 39,7 milhões, para que o Exército construa a obra na rodovia Goiás, 213. E vai. Tem o PLN 19, suplementação de 483 milhões em 12 ministérios, com destaque para o Fundo Desenvolvimento do Nordeste, ao Nordeste, 40 milhões. Conab, pessoal, para programa de aquisição de alimentos, pequenos produtores, agricultores, 34 milhões. E o Movimento Desenvolvimento do Ministério e do Movimento Social, 32 milhões. Então, o Novo está em greve contra o povo, mas não quer que os trabalhadores de São Paulo possam ter as suas reivindicações e fazer greve, que na Constituição lhe é permitido, fortalecendo o sindicato. Então, eu pediria aos deputados do Novo que pudesse deixar a votação caminhar. Todos fizeram acordo, até o PL do Bolsonaro fez acordo. E o Novo, infelizmente, não quer fazer o acordo. E peço ao Zema, deputados e deputadas do Novo, peço ao governador Zema para ter um pouquinho de coerência, porque ele arrocha o serviço público, não paga as professoras, lá não tem piso salarial, não faz acordo, educação caindo aos pedaços, escola caindo aos pedaços e eles aumentando impostos. E, Novo, cadê a plataforma do governador Zema, que não ia cobrar imposto no Brasil? E nós aqui fazendo reforma tributária, arcabouço fiscal, realmente o Novo está faltando coerência. Um abraço, presidente, muito obrigado. Vamos votar.